O acidente aconteceu no quilômetro 297 mais 400 metros, em frente à empresa Singenta. Uma mulher que reside em Araraquara e trabalha em Matão, trafegava com o seu veículo, Novo Uno, sentido Araraquara-Matão, quando perdeu o controle, atravessou o canteiro central, atravessou a pista sul e quase 200 metros depois, bateu em um barranco e capotou. O veículo sofreu danos de grande monta, havia muito movimento na pista, nos dois sentidos, e por sorte da condutora, nenhum veículo trafegava pela pista sul, sentido capital, no momento do acidente. Apesar da gravidade do acidente, dos danos no veículo, a condutora nada sofreu, mas estava utilizando cinto de segurança. Ela foi socorrida pela unidade de resgate da Triângulo do Sol e encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, apenas para as check-ups. Apesar da gravidade do Sol e encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, apenas para as check-ups.